E não existe time hoje no Brasil que contra-pressiona tão bem quanto o Flamengo. O Flamengo perde a bola e morde na mesma hora e recupera a bola. É desesperador, né, pra quem não é flamenguista, a hora que você começa a ler a escalação, assim, e você olha a reserva e você fala, meu, ferrou, cara. Quando der 25 do segundo tempo, ferrou, só vai piorando, né, é horrível. Por isso você fala, ah, vocês são antes. Pô, mas tá difícil, é difícil, cara. Salve, salve, nação, saudações, rubro-negras, nação. Vamos acompanhar aí a galera lá do Thiago, falando do Flamengo aí, falando do trabalho de Tite, o Flamengo que vem tendo bons resultados aí, com Tite à frente do Megão. Vamos acompanhar eles falando aí desse Flamengo que tem consistência, que é líder do Campeonato Brasileiro até agora, claro que é o início. Tá muito legal esse vídeo, acompanha até o final e deixa o seu comentário. Nação, link abaixo da descrição do vídeo do canal Thiago como crédito. Antes do vídeo, nação, se possível, deixa seu like, você que não é inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sino das notificações para todos. Tamo junto, vamos ao vídeo. O Flamengo, com a sua organização ali, 2003 em diante, com bandeira de melo, então eles estão colhendo hoje, não só hoje, né, já estão colhendo há algum tempo, os frutos desde lá de trás e de manter boas administrações, manter um nível de assertividade bem criterioso em contratações. Claro que erram, né, mas o Flamengo, então, especialmente em comissão técnica, vem sambando há muito tempo, mas ele já pode se dar esse luxo, né. Então o Flamengo, quando acerta, sai de baixo. É, para a gente quase encerrar, que a gente daqui a pouco vai encerrar, mas é o último assunto. Eu vi muitas críticas ao trabalho do Tite, e o Canedo foi um dos caras que trouxeram as críticas, até ele trouxe as críticas aqui no programa da segunda-feira, para o Tite falar, ó, abre o olho para isso aí, não podia ter sofrido. Por não matar o jogo, né. É, não podia ter sofrido tanto, tá. Contra o São Paulo também foi isso. Contra o São Paulo foi igual, mas eu estava com medo já, eu achei que ia ser 4x0 aquele jogo, tá. Eu comecei a ver o Pedro dentro da área com a bola o tempo inteiro, e rebate aqui, bate ali, bate na cara do Rafael, e explode na canela do Arboledo, e falei, ih, meu Deus do céu, vai ser ruim. Simonetti, as críticas ao trabalho do Tite agora são válidas, ou ele está cozinhando alguma coisa e já já ferrou? Cara, e eu sou muito fã do Tite, viu. Tá, eu também fã. É, acho que isso daí, posso estar sendo meio parcial aqui, mas no momento que o Flamengo ia engatar, eu acho que é difícil de pará-lo. O Palmeiras, obviamente, vai estar ali na cola sempre, porque o trabalho do Abel é absurdo. É, e assim, o Tite, ele tem um trabalho em isso, a gente vê desde o Corinthians, na seleção, acho que foi um ponto fora da curva, porque ele realmente amassava todos os jogos, que é você fazer resultado mesmo quando você não faz uma partida impecável. Isso daí faz campeão brasileiro, sabe. É o jogo que você jogou mais ou menos, que você perdeu a oportunidade, e mesmo assim você está somando o ponto, você está avançando. E pode ser chovendo molhado, mas o ponto aqui no começo vale o mesmo do que o ponto lá no final. Então, assim, o 2x1, ele vale a mesma coisa que o 4x0. E não existe time hoje no Brasil que contra-pressiona tão bem quanto o Flamengo. O Flamengo perde a bola e morde na mesma hora e recupera a bola. Os dois gols contra o São Paulo, igual eu comentei. E o que a gente perdeu? E o que a gente perdeu de bola no ataque lá, que a gente não conseguia sair jogando? Foi horrível, cara. Sensação horrorosa. É isso. O time encaixa, todo bem. Na hora que sobe, poxa, o do primeiro lance lá, o Delacruz recupera, solta no Luiz Araújo. Vai, finalização é mais ocasional, né? Puta de uma finalização, mas não foi uma chance construída. Mas o segundo gol é isso. O Pedro perde o disputa, recupera. No campo de ataque, meio campo já está andado, mata o contra-ataque do São Paulo pela raiz, e você já está de cara para o gol, é mais um, dois toques que você já está pisando na área. Então, assim, esse é o grande ponto-chave do Flamengo. O trabalho do Tite é muito consistente, defensivamente agrega demais, e ofensivamente o Flamengo tem qualidade de sobra. Sem falar no elenco. Aí você perde o Arrascaeta, você tem o Delacruz para jogar. Aí você perdeu o Gerson, tá aí, Cebolinha, Luiz Araújo. Vendeu o Thiago Maia, mas tem o Alan agora voltando de lesão, e o Alan é, o Canedo sabe, acompanhando o Fluminense, acompanha ele muito no Galo também. É altíssimo nível de futebol brasileiro, por mais que o Flamenguista seja resistente. É muita opção. Então, eu acho que na hora que engatar, Tiago, só o Palmeiras para parar, viu? Mas é isso, não, eu sou fãzaço do Tite também, eu só alertei isso porque eu percebi, entre aspas, um padrão, e que nos pontos corridos o Flamengo vai ganhar os jogos, mas talvez no mata-mata isso, você não matar o jogo, isso possa fazer falta. Mas, pô, não tô sentenciando nada aqui. Não tô sentenciando nada. E o Flamengo é super favorito com o Tite, então, pô, o Flamengo é favoritaço. Tanto que só dois clubes já têm 100% de aproveitamento, um deles é o Inter, que conseguiu uma vitória maravilhosa sobre o Palmeiras fora de casa. Talvez seja o único a vencer o Palmeiras no campeonato inteiro. E o Flamengo, e o Flamengo seguindo, né, a... Enfim, é o que a gente espera, embora os jogos tenham sido, talvez, um pouco mais difíceis, né, mas o Flamengo, a tendência é essa aí, levar reto. O Flamengo, eu acho que vai nadar de braçada nesse brasileiro aí. Tem a Copa América, né, só, né, que se o Pedro continuar jogando também, esse absurdo, o Pedro tá brincadeira, né, o Pedro tá num nível que era a sequência que todo mundo esperava que ele ia ter, e com o Gabigol ele não podia ter essa sequência, por motivos óbvios, né, mas o Pedro, ele é um craque, e se ele continuar jogando assim, talvez ele vá pra Copa América, juntamente com o De La Cruz, Arrascaeta, Varela, sei lá mais quem, Vinha, Fabrício Bruno, e, enfim, o Flamengo pode realmente ter, pulgar, o Flamengo pode realmente ter um grande problema na Copa América, isso a gente vai descobrir mais ou menos daqui a um mês, quando tiver a convocação. É desesperador, né, pra quem não é flamenguista, a hora que você começa a ler a escalação, assim, e você olha a reserva e você fala, meu, ferrou, cara, quando der 25 do segundo tempo, ferrou, só vai piorando, né, é horrível. Por isso você fala, ah, gente, vocês são antes, pô, mas tá difícil, é difícil, cara, é difícil, o Abel lá também, começa a perder, começa, entra o bode, sacrifica o bode, faz o pentagrama, puf, vira o jogo. E ele não ganhou do Inter de propósito, porque ele não quer mais jogar na Arena Barueri, ele tem total controle do que ele tá fazendo. Foi de propósito, não, não sacrifica o bode hoje, pessoal. Vamos perder pra Leila, botar a gente no Allianz de novo, lá e cancelar o show do Jonas Brothers. Tá aí, nação, a galera aí do Thiago, falando do Domingão aí, falando muito bem aí do trabalho de Tite, do Flamengo, né, que vem sendo muito bem feito até aqui. Claro que a torcida do Flamengo questiona, às vezes, alguma coisa ali, o Flamengo que para de jogar, dá chances ao outro, o adversário jogar, não mata logo o jogo. É um time que ainda está perdendo muitos gols, mas isso é coisa que vai se ajeitando ali ao longo da temporada. Nação, olha só o que o Landin mandou lá, para o pessoal do Palmeiras, claro, para a Tite e a Leila, né? Mandou essa aqui, ó, isso aqui está lá no GE. Contra a gente, querem jogar no Sintético, eu acho que é porque o outro jogo do Palmeiras, contra o Internacional, foi na Arena Barueri, e agora contra o Flamengo, mesmo lá com a armação de algum show que vai ter lá, me esqueci qual é a banda que vai tocar por lá, eles mesmo assim vão querer jogar contra o Flamengo lá no campo sintético, né? Claro que leva uma vantagezinha ou outra ali, mas mesmo assim o Flamengo, eu tenho certeza que vai trazer um bom resultado de lá. também nós temos uma péssima notícia, que é a ausência de Everton Cebolinha, né? Não vai poder jogar esse clássico contra o Palmeiras, não foi contestado lesão, mas está aqui, ó, Cebolinha não tem lesão, mas deve ficar de fora contra o Palmeiras, infelizmente, né? Um cara que vem bem aí, jogando muito bem, claro que hoje a gente tem ali Bruno Henrique, que está fazendo boas apresentações, só que a gente tem que ir contra o Palmeiras, que é uma equipe forte, que vai lutar por esse título do Campeonato Brasileiro, mais uma vez, é bom a gente ir completo, né? Com o time todo completo, para não ter nenhuma complicação ali nas escolhas de Tite, mas eu acredito que mesmo sem Cebolinha, Bruno Henrique ali vai dar conta do recado. Nação, gostou do vídeo? Deixa seu like, se possível, deixa seu comentário aí abaixo, isso ajuda muito o nosso canal, muito obrigado você que chegou até aqui, muito obrigado pela moral, tamo junto, saudações rubro-negras, isso aqui é sempre Flamengo, até a próxima! Tchau!